Então, vamos agora encerrar nossos trabalhos com a última exposição do Dr. Roberto Varjabedian, da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente, Abrampa. Bom, boa noite, excelentíssimo ministro Fuchs. Agradeço a oportunidade de estar fazendo algumas considerações aqui. E eu vou iniciar os meus destaques a partir da questão dos dispositivos que estão sendo impugnados, que falam a respeito da necessidade de discutir antes de intervir na área de preservação permanente, discutir e detalhar a inexistência de alternativas técnicas e locacionais. Na verdade, o que a gente percebe é que, diante de tudo que foi exposto aqui, e pelas centenas, dezenas de trabalhos que existem a respeito desse tema, o que a gente verifica é que a importância ambiental das APPs parece uma coisa bastante consolidada e que se remete àquele conjunto de funções. Então, reconhecida a importância da área de preservação permanente, por que ela deveria ser tratada como regra a ser objeto de uma intervenção? Então, se falar em arruamentos e parcelamento de solo, se falar em construção de estádios, empreendimentos de lazer, ou ainda estruturas e projetos de mineração nas áreas de preservação permanente, sem que você tenha antes o esgotamento dessa questão de avaliar a inexistência de alternativas técnicas e locacionais, é realmente um grande risco, porque atividades como mineração, como loteamentos, como estruturas de esporte e lazer, elas acabam até se beneficiando do custo baixo dessas áreas e está virando regra em alguns lugares já propor o projeto de parcelamento, por exemplo, com arruamentos dentro da área de preservação permanente, por causa dessa possibilidade de que não há mais necessidade, por conta da nova lei de discutir a inexistência de alternativas técnicas. Então, essa é uma questão que nos parece muito relevante, porque o sistema de licenciamento, ele precisa poder avaliar essa questão antes de autorizar intervenções em áreas tão importantes. E como a gente acaba falando muito das nascentes e cursos d'água, eu gostaria de ressaltar que as APPs sempre envolvem todas aquelas outras tipologias que não são tão faladas assim, não é? As encostas inclinadas, os topos de morro, as bordas de tabuleiro, então essa questão da possibilidade das intervenções de utilidade pública e interesse social nessas áreas são muito preocupantes, porque se virão regra, isso se acumula, o efeito dessas intervenções vai se acumulando. Bom, aqui um demonstrativo em relação à questão do artigo 62. Como seria se nós fôssemos visualizar o que é esse critério que foi proposto para os reservatórios antigos de você fazer uma área de preservação entre a cota máxima normal e a cota máxima maximoro? Então, eu tenho aqui um exemplo lá de Jacareí, que nós estamos aqui visualizando nessa imagem, essa faixa, ela está entre essa linha amarela e essa linha vermelha, em detrimento da outra faixa, que ia até 100 metros de largura anteriormente, que ali ocupa toda essa encosta nesse reservatório em Jacareí. O desnível entre essa linha vermelha e essa linha amarela que ali está colocada é de apenas 2 metros e 3, ou seja, é uma faixa ínfima que não vai jamais poder cumprir as funções de área de preservação permanente. E se isso for feito em várias outras situações semelhantes, nós vamos verificar então que esse critério não tem base científica e é uma filigrana, é um filete de área de preservação, inclusive em áreas que podem até via ser inundadas, como mostra aqui esse caso, nesse mesmo reservatório, em 2009, o reservatório de Jaguari atingiu a cota máxima maximoro e esse trecho ficou embaixo d'água. Então, vejam aí a incoerência da proposta e como ela se reflete no território. Em relação ao artigo 63, ela discute várias consolidações de ocupações nessas áreas e o entendimento é que manter essas atividades que foram destacadas aqui como lesivas, como causadoras de degradação, vão criar essa degradação em caráter permanente. Essas áreas vão ficar ocupadas, como por exemplo, nós vemos esses slides aqui com atividade de silvicultura num topo de morro e ao mesmo tempo em encostas de alta declividade, que são duas situações que são destacadas pelo artigo 63 e também pelo artigo 11, que fala a respeito das áreas com declividade entre 25 e 45 graus, que também poderiam permanecer com as atividades ali nessa condição. A própria ciência revela com ênfase a questão de que acima de 20, 25 graus, você já tem uma ruptura dos processos de estabilidade, uma tendência a processos erosivos. E quando nós falamos de área de preservação permanente, é sempre importante lembrar daquele conjunto de funções. Nós estamos ressaltando muito aqui a questão do assoreamento e do prejuízo às coleções hídricas, os reservatórios, os rios, mas essas faixas são fundamentais para a biodiversidade, porque sem elas não há o fluxo entre o território, a fauna não consegue se locomover, não há essa difusão da fauna e há um prejuízo ecológico latente. Então, essa imagem mostra, inclusive na beira do reservatório, uma situação complicada, com declividades, com topo de morro. Aqui, uma situação que é quando ocorre o corte. Quando nós estamos falando de civicultura, nós estamos falando de situações em que há corte raso. Então, esses relevos muito acidentados, que por conta da sua menor aptidão agrícola, por conta do seu menor preço, acabam sendo uma área muito potencialmente utilizada para certas culturas, isso não quer dizer que isso seja compatibilizado com as áreas de preservação permanente e suas funções? Porque quando ocorrem esses cortes de vegetação, isso desestabiliza todo o sistema. Veja uma situação como essa a se repetir em grandes áreas do Vale do Paraíba, em grandes áreas de Minas Gerais, envolvendo vários dos dispositivos. Áreas acima de 45 graus, topos de morro e situações, então, em que vai haver um desnudamento e uma retorremoção total da vegetação. Eu lembro, gostaria de lembrar, que essas áreas estão encostadas nas outras que remanescem. As áreas de nascente, as áreas de curso d'água, outros remanescentes florestais, e toda vez que você tem essa supressão, você tem uma desestabilização do sistema. Aqui, um caso semelhante desse mesmo dispositivo de anistia na Serra Geral, na Bahia, navegar por essa região e verificar a característica desses tabuleiros é muito marcante, porque existe uma ocupação das áreas dessas bordas, desses chapadões, até o limite do possível, como se vê nessas imagens. Então, manter essa atividade nos parece muito preocupante, porque a lesão se perpetua. E aí, então, você tem esses prejuízos ecológicos. Aí, um exemplo de uma atividade de civicultura acima de 1.800 metros no município de Campos do Jordão. Também uma das atividades que fica contemplada por esse artigo 63. Bom, as florestas e essas APPs que nós discutimos aqui, que são colocadas pela ciência como algo que deve ser complementarmente protegido, a APP mais a reserva legal, cumprindo funções complementares, elas têm esses efeitos em função de onde elas se localizam. Então, por exemplo, se estamos falando de nascentes, estamos falando de cursos d'água, estamos falando de encostas, de topos de morro, são situações de fragilidade que precisam de proteção. Então, eu chamo a atenção, gostaria de chamar a atenção para esse conceito muito simples, que às vezes é ignorado nas avaliações ambientais. A questão da cumulatividade. Então, você tem vários empreendimentos numa bacia hidrográfica, causa-se, por exemplo, no caso do assoreamento, o impacto pelo empreendimento X, o outro pelo empreendimento Y, e você tem esse impacto potencializado. E aí, estamos falando do nível de bacia hidrográfica. Aí, eu me pergunto, quem avalia isso? O efeito conjugado das diferentes intervenções pontuais, que são, que podem ser promovidas por um código florestal sem base científica. Ninguém está se ocupando disso, senhor ministro. Ninguém está avaliando essas consequências no seio da gestão territorial, cumulativamente no território. Então, pequenas intervenções numa bacia hidrográfica, nas mais diferentes situações de APP, podem gerar, por exemplo, assoreamento, que aqui é esse slide do professor Sérgio aqui, que eu emprestei para dar esse exemplo. E aí, o assoreamento é apenas um dos exemplos que pode prejudicar os rios, os reservatórios, e, acima de tudo, nos preocupa o efeito cumulativo sendo pensado dentro da própria lei. Se o senhor pensar o efeito negativo de uma propriedade que possa ter sua reserva legal dispensada e, ao mesmo tempo, ela possa ter uma faixa de APP de 5 metros, ao mesmo tempo, o que isso vai representar em termos de proteção? Ou, ainda, uma área de cerrado, que é um bioma ameaçado, se ter uma situação de que toda reserva legal vai se dar a sua locação em cima de uma várzea, de um curso d'água. Então, ela praticamente não vai existir. Então, com essas palavras, eu agradeço a oportunidade e concluo. Obrigado. Obrigado.